cedo ou tarde vai dar problema, porque tu tá desenvolvendo um hábito que não é saudável se eu, primeiramente eu não pergunto pra ninguém se eles sabem porque eu parei eles, porque eu sei porque que eu te parei, se você concorda ou não, ou se você quer acreditar ou não não importa mas você não tem que perguntar? não, perguntar nada eu te parei porque aqui ó, o Eder eu sempre falo a mesma coisa que eu trato todo mundo igual, eu falo a mesma frase toda vez chego no vírus do carro, do jeito que eu quiser fazer minha aproximação minha abordagem meu nome é Michael meu nome é detetive McDow eu trabalho pra Daytona Beach Police Department the reason why, o motivo que eu te parei foi porque você tá speeding you failed to stop the stop sign back there essa rua, essa rua, você não parou no stop sign license insurance, registration acabou porque ali se você negar, não quiser me dar, eu posso te prender ali por tá interferindo com a investigação não, não tá, é, é, obedecendo uma ordem agora, quando você chega e fala tu sabe porque que eu te parei? eu como cidadão, pô, se tu não sabe tá perguntar pra mim? ele não concorda, tipo, o motivo dessa pergunta é porque eu gosto do meu direito de ficar calado isso e pra mim esse é o quinto tamanho tu viu a respiração dele? ele não concorda, ele acha que tem que falar tudo policial não é que não concordo, velho por que que você vai ser agora, se o policial te perguntar é, ele pode tá te perguntando pra ver se você sabe é, eu sou genuíno se eu te for uma pergunta sabe por que que eu te parei? aí você fala eu não sei por que as pessoas fazem essa pergunta eu não entendo muito essa pergunta mas às vezes o policial pode dar essa pergunta contra você sabe por que eu te parei? tava, tava, tava o Spearing você acabou de confessar que você tava o Spearing você auto se incriminou quando você vê o juiz você, você já se for acontecer isso tu acabou de falar que você fez que ele falou que você fez e o juiz vai acreditar no policial que o policial não mente não deveria mentir né, eu nunca vi mas o policial tem direito não é direito é protegido por lei pra mentir pra pessoa né mas se a pessoa mente pro policial é crime e uma investigação é crime você acha disso? não tem que deixar não eu entendo por que o policial tem que eu sei pra pegadinha essas coisas mas por que que eu vou deixar o meu direito de cidadão de exercer deve ficar calado você pode ficar calado mas agora se liga vamos pegar ele agora de jeito opa aí você vai fazer ele feliz não, vai fazer ser feliz agora eu como policial eu falo Eder tô te parando por isso por isso por isso por isso você não tem carteira a a sua seu carro não tá registrado tô te parando por isso tranquilo Mike faz o que você quiser faz o que você quiser e eu não quero conversar contigo não pum preso o nome da lei agora se você conversasse comigo eu conseguiria ter aliviado eu conseguiria ter entendido o que que tá acontecendo com você então quando você não fala com um policial duas coisas vão acontecer dependendo do crime que você fez você vai se ferrar mais ainda porém um policial geralmente eu você pode ter feito o que for se você for sincero comigo eu vou conversar com você tu vai ter o direito de se eu vou explicar tudo o que tá acontecendo por que que eu tô te prendendo etc tu queria ser ignorante etc eu vou te explicar nada eu tô acelgemado etc mas também dependendo do crime você conversar com um policial pode te ajudar ele a entender porque que você fez o que você fez errado e ali deixar você embora sem uma multa ali não te prender porque ele viu que você não tem conhecimento que a sua carteira tá suspensa ou que o carro não tava registrado por exemplo se eu parar uma pessoa o carro não tá registrado ok se ele tiver se ele tiver knowledge que o carro que tá dirigindo com o carro que não tá registrado pode ser preso aí eu pergunto pra você você fala não quero conversar com você não então acabou então já sabe que o carro não tá registrado eu vou te prender porque o policial vai tomar decisão com conhecimento que ele tem naquele momento e você não tá dando conhecimento pra ele tomar decisão você quer falar pode ser preso mas a partir do momento que você foi honesto com ele e você poxa tá tentando ajudar ele a fazer o trabalho dele mais rápido pra todo mundo ir embora mais cedo o meu trabalho ajuda muito ajuda muito na minha decisão mas você é aquele policial exemplar certo tento todos os policiais 100% são exemplares meus amigos todos que eu conheço são policiais ótimos mas tô falando todos não tem como falar todos nada na vida exato aquele 1% que você pega que faz alguma coisa agora você tem que ser não inteligente tem que tratar o policial com respeito tem milhares no todo departamento de polícia existe vários policiais no meu existe quase 300 e tem vários grupos especializados se o cara da moto o policial da motinha te parar e tua carteira tiver suspensa tu vai ser preso porque ele é especializado em tráfico ele só faz tráfico ele ama tráfico ele ama dar multa entendeu os caras já são criados os caras nasceram diferentes eu se eu tiver que fazer um acidente um crash né um acidente cara eu perco 20 pounds só de tentar fazer só de pensar agora tu mandar eu pegar um cara com um mandado de homicídio com 30 fuzil dentro de casa com dois reféns suave a gente faz isso direto mas agora tu mandou fazer uma papelada pô perco o fôlego mas esses caras são virados a polícia do estado meus amigos estão vendo aí a polícia do estado a FHP te parar tu sabe que tu vai tomar a multa a FHP da multa até pra polícia que tá indo pro trabalho por quê? não é porque eles são pessoas ruins esse é o trabalho deles é o trabalho que eles fazem é da multa você errou é multa você errou é multa o policial da cidade do condado eles são um pouco diferentes que estão fazendo milhares de ocorrências é o bebê que acabou de morrer o bandido acabou de botar fogo o celular botou fogo na casa que a mulher desfaqueou a mulher 97 vezes com 3 crianças dentro de casa trancou a casa tacou fogo na casa toda com as crianças eu tô fazendo essas ocorrências o dia todo aí quando eu paro o Eder ah ele não tem carteira mas tudozinha de boa cara mete o pé toma aqui sua coisa se eu ando embora deixa eu perguntar aqui pra mim deixa eu perguntar aqui pra você ajuda vamos dizer que um abraço brazucano que tá na área também opa menino chonado tá bom vamos dizer que eu vou fazer igual o Eder fala aqui pra eu ter que falar ser honesto 100% não tô falando que eu vou ser desonesto mas vamos dizer que eu falo tudo porque eu aceito tudo que o policial peraí não peraí você me parou vamos dizer que eu não parei no sinal de pare do jeito que eu tenho que parar aí você me parou é uma infração certo tô errado você fala posso revistar seu carro não devo nada a ninguém pô pode é o que ele falaria pode você revista meu carro na parte de trás você acha um pacote de cocaína o que acontece depende eu sou um policial que eu trabalho pesadamente pra provar que você é inocente e pra provar que você é o culpado certo esse é o direito é o trabalho do policial aqui provar pra você ser preso eu só preciso de provocose de provar que eu acredito que um crime aconteceu vai acontecer ele foi cometido etc pra você cometer algo assim pra poder revistar seu carro isso não mas tipo você perguntou eu falei não pode não tem nada mas você achou cocaína lá atrás achei e acontece muito bandido deixa a gente revistar o carro porque a droga tá dentro do pneu do carro ele sabe que o policial comum não vai estourar o pneu pra olhar lá dentro não sabe nem como que funciona muito policial não tem essa experiência galera se você não tá na unidade especializada igual a minha que é caveira batendo de frente com bandido direto revistando tudo fazendo mandato de prisão mandato de investigação disso do caramba trabalhando com a galera pô do Morsos DEA do FBI trabalhando com um monte de parte do governo etc infelizmente você não tem experiência que uma unidade dessa vai ter não tem você é policial de rua só faz ocorrência multa aquela coisa todo dia é um trabalho muito perigoso mais perigoso que o nosso muito perigoso tchau 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 tchau